A 600 por hora eu te busco bem Nem vale a cilindrada desse bumbum Pela minha quebrada eu me sinto um rei Se nós cola de Nike ela quer dar zoom Falta muito medo pra nós ficar rico Ter uma casa em Angra e eu tenho Dubai Mano eu só lamento tu não acreditava Ferazinho com conta que dado não vai Comprei dor de capana pra baby nova Nada disso é de graça e eu quero em dor Tô saindo da lama no nível médio Cês não pega com café boia no jogo Me viendo pus, nós brilho o tempo todo Desculpa lo que isso é só um detalhe Vocês duvidaram do último grito Por isso que hoje é pouco na party Quero chanel em tudo que eu vou ter Eu não queria chorar e foi só por prazer Olha pra minha gangue passa na TV Eu não canto ao vivo sem pagar cachorro Às vezes pus e meava as devais Uma gorda vi que atrasava levou Jack Marte E hoje eu faço grana no bairro tem fama Golden Session é a sigla nós toma cidade Comprei uma Glock preta com bambino Uma natividade nem tinha a mitade Um doze na escola fumava uns fino Hoje é só tem Mac de good overside Escola comigo aí deu teto preto Tem coisas leves que não dá pra você O pior já tô forte mas eu vim do gueto Nesta cruz é a tropa e o manzuga é PV Ninguém me olhava nas batalhas O rejeitado da parada Hoje me olham e aplaudam Quando tentam vir jogo a toalha Não tinha ninguém quando não tinha fama Correndo atrás sem fim atrás de greve Cadê quem veio ajudar quando eu e Matheus tava preso na lama? E hoje nós corta as escamas Nota de peixe cobre em minha cama Querem ver a cor da grama? Eu tô com balança onde ora novinho No ponto pra festa detesta sujeira Mina me ligando falando de mim Tu vem me mamando Respeita a estrela porque eu tô de cima Não quero mais arma esse tempo passou Agora eu tô suave felinho fez gol Vida em snow eu sofrendo show Mamãe tá de nave do bago pro bago Fazendo dinheiro montinho do cara O bagulho do mais raro Busca ligando e a gata chamando Tô chorando porque ela bateu O meu carro ligar pro seguro na minha safada Vai levar punição vou dar tapa na raba Faça slay, olha pro bando faz sinal de gang Vou degustar tua calcinha da Fendi Não chora na base é sequência do pente No velho gorora basei e fiz vu Entra no chefe é com banco de cor Desacreditado don tu tá fudido Eu só faço feat como é feat de ouro Toda de rubi é minha carteira Olha pro meu bando tá fedendo a ouro Ela quer me ter a noite inteira Tô tipo pirata em busca do tesouro Toda de rubi é minha carteira Olha pro meu bando tá fedendo a ouro Ela quer me ter a noite inteira Tô tipo pirata em busca do tesouro